Sem problema nenhum, Applejack. Mas que bom que o objetivo é a hora do almoço. Todo esse trabalho tá me dando fome. Eu sei, certo? Spike, você está a manhã toda se apoiando nas minhas costas enquanto trabalhamos. Exato. Vocês estão demorando tanto que eu perdi a hora do lanche. Acho melhor comermos um pouco. Não? Minhoca? Ai, Spike, isso parece delicioso. Spike! O quê?